Oi gente, muito boa tarde! Boa tarde para você internauta que está acompanhando a gente aí ao vivo através do nosso Facebook TV Jornal Interior. Olha só, a gente vai começar o programa de hoje com uma reportagem muito florida, afinal nós estamos na primavera, essa época tão especial onde a nossa cidade fica mais bonita, não é verdade? Mas como é que será que a gente deve cuidar das flores? Confere aí na reportagem. Receba as flores que eu lhe dou, em cada flor um beijo meu. Pois é, meu povo, começou a primavera, uma das estações mais esperadas do ano, a estação que é a prévia do verão e nela é tudo assim, olha, colorido, cheio de flores e de muita bondade e amor ao próximo. Eu acredito que você também, no início da primavera, se sente diferente. Vamos saber a opinião das pessoas na rua, o que é que elas acham da primavera? Se elas estão reparando nas flores que estão surgindo? Meu bem, o que é que você acha da primavera? É uma estação linda, estação, como diz, cheirosa. Uma estação bela, uma estação alegre. E olha só, Marcela, a gente encontrou agora com a Maria das Graças, que me contou que desde os seis anos de idade que é apaixonada por flores, é verdade? Porque eu nasci na cidade das flores. O pessoal diz que a cidade das flores é garanhuns, mas eles se enganam. A cidade das flores é Belo Jardim. Belo Jardim. Belo Jardim. Ao lado da barragem tem os grandes plantinhos de flores. Aí eu ia lá comprar, colher, conseguia as sementes, pedia os galhos, as raízes e começava a plantar. Mas para você que quer manter as flores por perto sempre, que tal aprender algumas dicas de cultivo? É muito importante a gente aproveitar esse instante, esse início de primavera, para que possamos fazer uma manutenção nas nossas plantas, incluindo principalmente a questão da adubação. A energia das plantas está ligada aos nutrientes que existem ali no solo disponíveis para que ela transforme isso em flores e em frutos. E se a feira de flores de Caruaru já é famosa o ano inteiro, imagina com a chegada da primavera. A Joyce já trabalha aqui há um bom tempo e vai confirmar para a gente se é verdade essa história de que as pessoas ficam mais românticas durante a primavera. Sim, verdade. Quando chega outubro, o pessoal vai se empolgando e vai dando muito presente. E as flores é uma opção, né? Quais são as flores que saem mais aqui? Temos rosas, temos os lírios, flores do campo também, que são bem... Orquídea é um pouquinho mais caro, né? Isso. Aqui na feira de flores a gente não utiliza tanto, né? Porque são as flores mais finas. Mais lírio, rosas, lisiantos também. É isso aí, Marcela. Primavera chegou e todo mundo está com esse ar de romantismo. Olha só, gente. Quando falamos de limpeza, não podemos esquecer da koala. Uma marca que possui diversos produtos específicos para isso. Veja, por exemplo, a linha de aromatizantes. Um mais agradável que o outro, viu? Deixa eu confessar para vocês que lá em casa não pode faltar esse aromatizante aqui de lavanda. Gente, o cheirinho incrível. Mas também tem os desinfetantes para deixar um ambiente mais limpo. Como esse aqui, desinfetante concentrado de eucalipto. Além dos desinfetantes, também tem os odorizantes, gente. Que tem, ó, esse bico aqui dosador que com uma simples aplicação você deixa o seu ambiente super agradável e, claro, muito cheiroso. Encontre todos os produtos aqui no Bonanza e garanta mais limpeza e perfume para seus ambientes. Koala, o rendimento que faz a diferença. Olha só, você que gosta de treinar em casa ou que precisa fazer algum exercício por prescrição médica, aqui na Vip Saúde você encontra uma linha de produtos fitness que vai te ajudar, viu? Dá só uma olhadinha. Aqui na Vip Saúde tem essa marca aqui, ó, a Pro Action. Tem vários produtos, viu, gente? Como esse anel de pilates aqui, super funcional, viu? Também, claro, tem o disco de equilíbrio inflável, fita de suspensão e bola inflável, que você pode fazer diversos tipos de exercícios. Além, gente, desses produtos aqui, também tem, ó, essa mini bike, que dá pra você fazer em casa, viu? Produtos pra sua saúde, pro seu bem-estar. Aqui na Vip Saúde tem Avenida H Menon Magalhães, número 1053. Siga também a gente nas redes sociais. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nos bebês reborn. Pois é, eles são uma imitação do bebezinho de verdade. Você sabe como que é feito pra ele ser tão real? Então confere aí na reportagem. Olhando assim até parece que nós estamos em um berçário. Mas não, esses são os bebês reborn da arte de renascer. Há bebês de todos os tamanhos. Esse aqui que estou segurando é um bebezão, tem oito meses. A arte reborn, que em português quer dizer renascer, é uma maneira de dar características mais naturais a bonecos. Este processo foi criado por mães inglesas durante a Segunda Guerra Mundial. Elas reformavam as bonecas das filhas. Elizabeth trabalha há 12 anos fazendo essas fofuras. Uma função que exige atenção, cuidado e muita delicadeza. São várias pinceladas para reproduzir a coloração rosada dos recém-nascidos. Tudo começa com o kit, que é importado e vem desmontado. E aí que a gente entende por que os bonecos não são tão baratos. Uma das partes mais interessantes é na hora de implantar os cabelos. A enraização é uma técnica bem trabalhosa. A agulha pesca fio a fio os cabelos de pelo de ovelha. Eles dão uma aparência bem parecida com o cabelo fininho de uma criança. Quando pintada, a boneca vai ao forno numa temperatura de 120 graus por camada de tinta. Depois de várias idas ao forno para fixar a tinta ao vinil, peça por peça e voa lá. O bebê ganha fralda, roupinha e acessórios. Pronto, agora só falta o nome. Dá até para reproduzir o rostinho de uma criança a partir de uma foto. Eu quero saber se você quer mudar de vida, ganhar uma graninha extra. Tá se perguntando como? Vou falar pra você agora. Se torne um revendedor da Verbena Semi Joias. Você vai trabalhar em casa e ainda aumentar a renda da sua família. Sabe o que é melhor? Gente, as peças são lindíssimas e delicadíssimas. Olha que lindo esse anel aqui que eu estou usando. E esse brinco aqui, gente. Super tendência, viu? Podem apostar. Eu tenho certeza que as suas amigas vão olhar todas as joias, vão ficar encantadas e você vai fazer delas, suas clientes. Então, o que você está esperando? Entra em contato por esse telefone, ó. Está aparecendo aí na sua tela e segue a Verbena Semi Joias nas redes sociais. Estão sempre postando todas as novidades. Verbena Semi Joias. Exiba o brilho que há em você. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu vou receber aqui no estúdio um gastroenterologista. Ele vai conversar comigo sobre os problemas estomacais. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano e agora falando sobre saúde. Hoje, eu estou recebendo aqui no estúdio o gastroenterologista Josenildo Correia. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar sobre um problema que atinge grande parte da população. Eu estou falando dos problemas relacionados ao nosso estômago. Afinal, com essa carga de estresse que a gente vive hoje, com essa alimentação às vezes desregrada, a gente acaba adquirindo alguns probleminhas no estômago, não é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, espectadores do programa. Realmente, é uma patologia, é um aparelho, um órgão que recebe todo tipo de alimento, aqueles alimentos saudáveis, os que não são saudáveis também e que, de alguma forma, agridem o estômago em maior ou menor intensidade. Então, ele é um órgão que recebe o que tem de bom e o que também não tem porque as pessoas não se alimentam muito bem. É verdade. A Sara, ela deixou uma pergunta aqui para a gente, bem interessante, doutor. Ela quer saber o porquê que o estresse pode causar problemas estomacais. Isso, é muito comum. Durante algum tempo, chamou-se de gastrite nervosa. Nervosa, é verdade. Essa entidade nosológica não existe, essa gastrite nervosa. Agora, o estômago sofre a intervenção ou a influência do sistema nervoso. Por quê? Porque ele tem receptores. E quando a pessoa tem uma situação de estresse, ele tem uma descarga do sistema nervoso no estômago e estimula a produção de ácido, a maior produção de ácido, através do vago. Então, essa maior produção de ácido faz com que aumenta a sintomatologia, mas não aparece a inflamação. Então, na realidade, aumenta a sintomatologia, mas sem inflamação, só pelo aumento da produção de ácido. Entendi. Já que o senhor começou falando sobre gastrite nervosa, vamos falar então sobre o problema que existe, que é a gastrite. Já que a gastrite nervosa não existe. A gente tem esse desconforto e a gente acha que tem gastrite causada pelo estresse, mas não. O que é a gastrite e o que causa a gastrite? Isso. A gastrite é uma inflamação da parede do estômago, da mucosa estomacal, que tem como seu agente causador principal o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está presente em aproximadamente 70% das pessoas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é atualmente chamado, e que essa inflamação pode regredir. Se ela regrede até 30 dias da infecção pela bactéria, o paciente evolui de uma forma satisfatória e elimina essa bactéria e o estômago fica volta ao normal. Porém, se essa infecção perdura por mais de 30 dias, algumas células de defesa vão para aquela região e levam ao aparecimento da gastrite crônica. Essa pessoa carrega ela por tempo indeterminado, mesmo eliminando a bactéria. Então, elimina a bactéria, aquelas células permanecem, porém, o agente agressor, que é o Helicobacter pylori, esse sim, sendo eliminado, bloqueia esse processo. Então, não existe uma evolução para outras formas de gastrite mais avançada, no caso de metaplasia, displasia e câncer gástrico. Entendi. O senhor falou, então, na H. pylori, que é essa bactéria que está presente aí em 70% da população. Muita gente, às vezes, tem e não sabe. Quando descobre, já está em um processo mais avançado. Quais são os sintomas que essa bactéria deixa no nosso corpo? Boa pergunta, Marcela. Na realidade, essa bactéria, na esmagadora maioria, ela é assintomática. Quando ela causa, ela convive ali, ela vive no ácido, e para você ter ideia, esse pH é muito baixo, em torno de 2 a 3, ele é mais intenso, essa acidez é mais forte, é mais intensa do que o próprio ácido muriático, que ele acha comum, e essa bactéria vive ali, naquele meio, sem problema nenhum. Então, outras bactérias não conseguem. Chegando a essas outras bactérias no estômago, essa acidez destrói logo essas bactérias. E o H. pylori, não. Ela é uma bactéria potente, então. Potente, ela convive ali, sem problema nenhum, entre as células do estômago. Ela cria uma proteção em volta dela, e isso faz com que ela cause lesões nesse estômago. E uma boa parte desses pacientes são assintomáticos, e outros, quando pegam uma bactéria, quando se contamina com essa bactéria, de uma cepa mais virulenta, é quando apresenta gastrite, as úlceras, o câncer gástrico, o linfoma, o linfoma malto, que é um linfoma que está relacionado diretamente ao H. pylori. No caso, o linfoma malto, ele é exclusivo do estômago. Por isso que é tão importante estar fazendo exames periódicos para descobrir se tem alguma coisa errada, já que essa bactéria está diretamente ligada à alimentação. Exatamente, perfeitamente. Os sintomas de alerta. Então, o paciente que começa a apresentar uma sintomatologia gástrica que não apresentava antes, ele tem mais de 40 anos, necessariamente ele tem que fazer a investigação. Ele tem que fazer os exames laboratoriais de rotina e fazer a endoscopia digestiva alta. Então, muito cuidado com os sintomas de alerta. Perda de peso, sangramento digestivo, náuseas, vômitos, empachamento, de uma forma crônica. Então, isso leva ao paciente a uma investigação e uma determinação se existe realmente um comprometimento gástrico por conta de úlcera ou tumores gástricos. E a endoscopia é um padrão ouro. É um exame de padrão ouro. O melhor exame que tem para se investigar patologias gástricas é a endoscopia digestiva. É, a pessoa tem um certo desconforto, mas melhor não há. Doutor, me diz uma coisa. A úlcera, tem muita gente que confunde, às vezes, gastrite com úlcera, não sabe diferenciar. A úlcera já é um estado mais grave, é isso? Às vezes, o que nós observamos é o seguinte, é que alguns pacientes, eles passam por um período que ela apresenta gastrite, depois ela, de alguma forma, acalma, porém, a perpetuação dessa bactéria nesse nicho, nesse local do estômago leva à formação de úlceração por conta de vários fatores. A própria presença da bactéria ali e da produção de ácidos também, porque existe uma lesão da mucosa naquela região e o ácido prolifera aí, existe uma retrodifusão de ácidos ali, de íons de hidrogênio e formação de úlcera. Bem, esse é um aspecto. Então, o paciente pode, de uma gastrite, passar para uma úlcera ou já ter como origem a própria úlceração. Que é uma forma mais grave da bactéria, ela já foi direto para a úlcera, não teve o passo a passo de primeiro ser a gastrite para depois evoluir para uma úlcera. Exatamente. Pode acontecer isso, porque a lesão da mucosa é mais profunda e leva à formação de úlcera. Bem como, Marcelo, o paciente pode abrir o quadro já com o câncer gástrico. Nossa! Sem passar por essas fases. Entendi, entendi. Os nossos telespectadores também querem participar do nosso bate-papo. Vamos ver, então, a primeira pergunta. Vamos lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber se tomar leite diminui as dores de gastrite. E aí, doutor, leite é bom ou não? Bem, existe uma coisa aí importante, um aspecto a se colocar. O leite é alcalino. Então, quando o paciente está com sintomatologia, queimação, desconforto gástrico, ele toma o leite gelado e vai aliviar aquele sintoma. De fato. De imediato. O que acontece é que o leite é rico em proteína e a digestão das proteínas começa no estômago. Então, o passo seguinte é, esse leite no estômago vai estimular ainda mais a produção de ácido para fazer a digestão do leite. E isso piora a sintomatologia posteriormente e piora a doença de base que ele apresenta, seja gastrite ou úlcera. Então, na realidade, ele alivia os sintomas, mas piora o problema do estômago. Então, não é aconselhável tomar leite? Não é aconselhável. Piora o quadro. Aí vem uma pergunta. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade. Pode tomar suco de limão? O sumo de limão dizem que é bom. O limão, ele é ácido. Faz bem ou não faz? É interessante. Melhora ele fraquinho. Um limão, um copo d'água e tal, ele alivia os sintomas. Mas ele não atua na doença de base. Não atua na doença de base. Ele alivia os sintomas. Entendi. O que chama a atenção, Marcelo, é interessante essa colocação que você fez, porque o paciente melhora os sintomas temporariamente e acha que está sendo curado. Mas ele pode tomar um problema sério de estômago. E nós sabemos que 30% dessas úlceras podem cicatrizar. Espontaneamente, sem medicação alguma. Outros pacientes podem apresentar um câncer gástrico, melhorar a sintomatologia temporariamente, melhorar também consideravelmente com o uso de algumas medicações próprias para o estômago, para a gastrite, para a úlcera, e esconder por trás de sair um câncer gástrico. Entendi. Depois pode ter uma melhora da sintomatologia e, no entanto, a doença está proliferando. Principalmente aquelas pessoas que têm mais de 50, 60 anos que têm que ter o máximo de atenção com a busca espontânea de medicamento nas farmácias. O senhor falou uma coisa muito importante, que é a minha próxima pergunta, exatamente sobre uma medicação que todo mundo que sente desconforto no estômago recorre. Estou falando do omeprazol, que todo mundo vai lá na farmácia, compra, está com desconforto, não vou tomar o omeprazolzinho, porque aí vai deixar, eu posso ficar mais tranquila. O omeprazol em excesso, ele pode causar um mal, ele pode mascarar, de fato, alguma doença. O que pode acontecer com esse uso indiscriminado do omeprazol? Pode sim, boa colocação essa. A primeira coisa que a gente tem que colocar é a qualidade desse omeprazol. Existem inúmeros laboratórios que produzem essa substância ou que compram de outros fabricantes, porém, a gente não sabe se ele tem a bioequivalência e a biodisponibilidade, se realmente ele vai fazer aquele efeito que ele foi produzido para resolver. E outro aspecto é que ele pode mascarar doenças graves. Então, o paciente, porque tem um receito de fazer uma endoscopia, ou não tem a opção de procurar um médico, ele vai no balcão da farmácia e compra o omeprazol e ele pode mascarar um processo. E ele alivia os sintomas. Quando o paciente vem tomar a iniciativa de procurar um profissional para tratar, já está com doença muito avançada que podia ter sido curada se tivesse sido investigada inicialmente antes da procura espontânea por determinados medicamentos. Outras complicações do uso do omeprazol está relacionado ao metabolismo ósseo. Então, ele está envolvido no metabolismo ósseo, na osteoporose, etc. Existem relatos e trabalhos bem documentados. Outro problema que a gente não atenta muito em relação a isso é o super crescimento bacteriano e a translocação bacteriana que esse medicamento pode levar. Por quê? Porque o ácido do estômago ele protege o estômago de determinadas bactérias. Então, a gente come determinados alimentos que quer querer que não venha maior contaminação ou menor contaminação. Mas quando chega no estômago, o ácido do estômago bloqueia esse processo e destrói essas bactérias. Quando a gente toma o omeprazol, ele eleva esse pH. Naturalmente, as bactérias podem passar incólume por ali e ir para o intestino e causar problemas sérios de infecção. Entendi, muito bem. Pena que o nosso tempo é tão curtinho. Conversei com o doutor José Núlio Correia sobre os problemas estomacais. Dentre eles está a gastrite. Obrigada, doutor. Muito bom o nosso bate-papo. Muito esclarecedor. Estou às ordens para qualquer informação. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dica de make. E também o nosso Nutri Zé Ferson Arruda vai falar quais são os alimentos que são bons para a nossa pele e para o nosso cabelo. Me espera, que eu volto rapidinho. Você já pensou no presente que você vai dar ao seu filho no dia das crianças? Nossa, então, ó, passe aqui na Happy Kids e garanta o presente para toda criançada, viu? Na Happy Kids você encontra massinhas de modelar. Gente, olha que coisa tão linda. Tem todos os personagens e com várias funções, viu? Olha que lindos esses ovinhos aqui. Dá para fazer o formato da Hello Kitty. E também, ó, tem a massa areia. Ela é feita com areia mesmo, viu? Para o seu filho que é mais criativo, deixa eu mostrar essa opção aqui que é a opção da pintura. Essa aqui é para menina, é uma bolsa. Ela vai pintar depois, vai usar para passear. Bacana, né? Tem vários tipos de brinquedos aqui e com os melhores preços e a maior variedade, você só encontra aqui na Happy Kids, que fica na Rua São Gabriel, número 253. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades em brinquedos. De volta com o Cotidiano, já volto com o Dica de Make, que a mulherada adora. Hoje, a gente vai falar como usar o rosa na maquiagem. Confere aí. Oi, Marcela. Meu nome é Amanda Larissa, sou maquiadora e hoje a gente vem dar dicas de makes com tons rosados. Marcela, vamos começar usando um pincel desfumado e servinhas naturais, fofinhos, de tamanho mediano. pegando a sombra com um tonzinho rosado, porém com um fundo amarronzado pra fazer o esfumado no côncavo. E começo esfumando dessa seguinte forma. Movimentos circulares e depois de vai e vem. Vou usar essa paleta aqui, certo? Esse tonzinho aqui pra gente poder incluir com o marrom que foi colocado embaixo, o marrom rosado. Com o mesmo pincelzinho. Dando batidinhas. E volta pra o mesmo lugar. A gente vai depositar e depois vem esfumando com o mesmo movimento circular. Agora, vou voltar com a mesma paleta, certo? Vou pegar o Fix Plice ou pode ser qualquer tipo de água termal. Vou dar uma borrifadinha nessa cor mais cintilante. Que ela pode ser usada também como iluminador. E aí, eu venho colocando na área onde a gente deixou livre. pra tirar essa marcação, a gente vai voltar com o pincelzinho de esfumar. E o primeiro tom que a gente pegou pra fazer o côncavo, a base do côncavo. Então, vou pegar o mesmo rosinha com o fundinho marrom pra tirar essa marcação que fica depois que a gente aplica a cor cintilante. Volto com o pincelzinho de esfumar e vou passar em toda a bordinha do olho. Só pra realmente unir um tonzinho com o outro. Na parte inferior dos olhos, a gente vem com o pincelzinho de esfumar da ponta bem pequenininha e um tonzinho de marrom, certo? Porque aí a gente vai conseguir abrir um pouquinho o olhar. Olha lá pro alto. Eu venho bem renta a raiz dos meus cílios aqui até a metade do olho, certo? Uma dica muito boa pra esfumar embaixo é a gente usar a contonete e dar uma limpadinha aqui nessa região. Ajuda muito a esfumar e você consegue ficar com aquele esfumador maravilhoso. Agora a gente vai usar um pigmentozinho com rosada também com o dedo mesmo pra gente aplicar. Coloca um pouquinho de produto fecha o olho e vou dando só batidinhas de leve. A linha d'água pra essa proposta ela vai ser branca. Olha lá pro teto. Vou pegar o blush, certo? Esse é um blush bem rosado venho com um pincelzinho de esfumar também de cerdinhas naturais e vou dar só o acabamento no esfumado. Deixa eu ver principalmente nessa área daqui. E agora a gente vai pegar um pincelzinho pra blush é sempre esses que tem esse corte aqui lateral e um tonzinho de blush bem rosado porque essa é a nossa proposta. Coloca o produto dou batidinhas sorri vai dando batidinhas de leve pra ver a pigmentação que a gente tá colocando sorri agora a gente vai pra boca certo? Usa o pincelzinho pra aplicar o batom e a gente escolheu um tonzinho bem rosado pra complementar essa maquiagem E entrando na vibe dos batons metalizados a gente vai aplicar agora um glosinho transparente com o mesmo pincelzinho mesmo por cima do rosinho que a gente aplicou. Pronto Marcela a make está finalizada essa é uma proposta pra o dia certo? Mas aí caso você queira dar uma melhorada pra sair à noite você pode incluir os cílios postiço que também fica uma ótima dica aí pra vocês. Esse recado vai para as futuras mamães olha só gente a Sun Remo Baby está ainda melhor e cheia de novidades showroom com ambientes montados pra ajudar você a escolher o quarto do seu filho e para comemorar todas as mudanças a Sun Remo Baby está com a promoção de berço americano em 10 vezes de 39 e 99 conheça também a sessão de acessórios e roupinhas Sun Remo Baby dividindo tudo em até 10 vezes Sun Remo Baby a história do seu filho começa aqui quem é que não gosta de uma pele e um cabelo bonito você sabia que os alimentos podem ajudar nisso? pois é essa é a dica de hoje do nosso Nutri Jefferson Arruda confere aí boa tarde Marcela boa tarde pra você que está em casa me assistindo eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão me assistindo são vaidosas e por serem vaidosas tem um cuidado sempre bacana em relação ao cabelo mantendo sempre hidratado mantendo ele sempre limpo mas o que poucas pessoas sabem é que a alimentação é responsável por fortalecer o cabelo e também as unhas então hoje eu resolvi separar aqui alguns alimentos os principais alimentos na verdade que vão te ajudar a fortalecer cada vez mais o cabelo e também as unhas evitando que eles partam desde a raiz ou que as unhas quebrem principalmente nas laterais ficou curioso? então vamos conferir aqui os alimentos bom como eu tinha dito anteriormente o segredo está em uma alimentação equilibrada balanceada e extremamente saudável então aqui eu resolvi agrupar alguns tipos de alimentos que possuem propriedades específicas que vão ajudar o fortalecimento de cabelo e também de unhas inicialmente eu queria abordar aqui as frutas que são vermelhas certo que são fontes de algumas antocianinas que são microsubstâncias que vão auxiliar a fortalecer aí o cabelo e também as unhas então melancia morango acerola e também um goji berry todas são antioxidantes e são ricas em vitamina do complexo B além das frutas vermelhas temos também as oleaginosas que contém uma parcela de ômega 3 certo que ajudam a contribuir também para o bom colesterol e também para a manutenção de cabelos e unhas saudáveis temos o azeite de oliva extra virgem como fonte de ômega 3 e temos também o atum que são uma das fontes mais biodisponíveis que conseguimos encontrar na natureza temos alimentos que são fontes do beta caroteno que é a vitamina A onde os estudos já mostram que indivíduos que possuem baixa de vitamina A em seu corpo eles apresentam uma maior facilidade a perder cabelo e também a terem unhas mais fracas então o consumo de cenoura e mamão diariamente contribui para o fortalecimento e também ajuda a tonificar a melanina que está presente no seu corpo que vai ajudar a manter aquele bronzeado saudável então espero que vocês tenham gostado da dica espero que vocês venham a consumir cada vez mais esses alimentos aqui que vão trazer benefícios específicos e lembrem-se o cuidado não está apenas na parte estética na parte externa do cabelo ou seja não foquem apenas em cremes de hidratação em procedimentos químicos e etc foquem também na alimentação para que a nutrição venha de dentro para fora muito obrigado e até a próxima tu arrasa hein Nutri adorei beijo até a próxima se Deus quiser e o cotidiano vai ficando por aqui muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela audiência não esquece amanhã 1h45 eu estou aqui de volta beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau